Fala aí, meu amigo ligado no Toque e Passa, chegando nesta segunda-feira pra falar, é claro, de NFL. A gente tem muita coisa pra falar, vou tentar fazer esse vídeo não ficar tão longo assim, porque geralmente na semana 7 a gente já consegue dosar um pouquinho mais as partidas. Por exemplo, eu não precisaria falar de uma vitória tranquila do Green Bay Packers sobre o Washington Commanders, né? Eu não precisaria falar do Tampa Bay Bucaneers atropelando o Carolina Panthers, já que tá fazendo o tank, é incompleto. Então, olha só o que tá acontecendo nessa temporada, então a gente tem muita coisa pra falar, quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha no Toque e Passa, quero dar boas-vindas aqui ao Leandro Jani, muito boas-vindas, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho aqui no Toque e Passa, convido você que puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, tem grupo no Telegram, tem bate-papo lá o dia inteiro falando de futebol americano, com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, então tem um botão aqui em cima, tem um link aqui embaixo pra você fazer parte do nosso clube de membros, não é um valor caro e você colabora bastante pra gente manter esse trabalho vivo. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, loja sensacional, camisetas maravilhosas, aqui embaixo tem o link e cupom de desconto também, 10% de desconto com o cupom do Toque e Passa. Vamos nessa então, roda a vinheta! Vou começar aqui lembrando que amanhã tem vídeo, logo cedo, Monday Night Football, vou dormir tarde hoje, hoje é dia de torcer, então eu vou dormir tarde e amanhã venho pra falar do jogo entre New England Patriots e Chicago Bears. Amanhã à tarde, no finalzinho da tarde, tem live comigo, com o Xeme, com o Vistanque, gravação do Toque e Passa Podcast, então muitas das coisas que a gente não falar hoje aqui serão repassadas nesta terça-feira, na nossa live, vamos discutir muitos assuntos, temas palpitantes que nós temos muitos aqui na temporada da NFL, e lembrando que na quarta-feira tem também vídeo de perguntas e respostas, então tem alguma pergunta, pode ser dúvida, pode ser polêmica, qualquer coisa, deixa a sua pergunta aqui embaixo, que na quarta-feira é um vídeo especial, só respondendo as perguntas que vocês mandam aqui pro Toque e Passa. Nós temos muitas coisas pra falar, então eu vou tentar selecionar. Passando aqui nos placares, por exemplo, a vitória dos Bengals sobre os Falcons, 35 a 17, o jogo foi sensacional do Burrell, ele teve 481 ajadas, uma partida que mostrou ali a equipe dos Bengals, relembrando daquele time que chegou até o Super Bowl, pode estar se reencontrando, é um time que mostra muita força, tá ali na briga ainda com os Ravens, os Ravens sofreram, suaram muito pra ganhar na equipe do Cleveland Browns, o time tava se desfazendo de novo no segundo tempo, conseguindo entregar uma partida, dando aquela pipocada, usar o termo correto, a equipe dos Ravens tem pipocado recentemente, os Cowboys venceram os Lions, os Titans venceram os Colts, com o Matt Ryan lançando aí duas interceptações, uma pick-six, é um jogo muito, muito pobre do Matt Ryan, que não é o futuro da equipe de Anápolis Colts, o time tá se desfazendo e uma boa vitória dos Titans, por mais que ofensivamente tenha suas limitações, corre muito bem com a bola, o Derek Henry é um monstro, mas Tannehill, né, fraquinho ali, agora os Titans com uma vantagem pra vencer a AFC Sul, os Packers a gente vai falar, os Bocairinhos a gente vai falar, os Giants venceram os Jaguars, os Jaguars foram por uma jada, não acertei meu palpite ousado aqui, tinha colocado a vitória dos Jaguars, uma jardinha ali, quase deu pra equipe do Jacksonville Jaguars, mas tá aí mais uma vitória, 6-1 pros Giants, que já estão nos playoffs, tá, vamos nos playoffs, não tenho o que dizer, esse time já está na pós-temporada, porque 6-1 nessa NFC, dá tranquilo, a não ser que comentam uma besteira monstruosa e não vai acontecer, então os Giants vão pra pós-temporada aí com o Daniel Jones, né, os Ravens venceram os Braus, os Broncos perderam para os Jets, os Jets que foram até lá, venceram mais uma, 5-2, maravilhoso, mas tem uma notícia muito ruim, porque acredita-se que o Brice Hall tenha tido uma ruptura de ligamento de joelho, e aí se rompeu, cara, perde o principal arma desse ataque, né, o jogo terrestre é o que está fazendo esse ataque movimentar, não consigo confiar no Zach Wilson, então seria uma notícia péssima para a equipe dos Jets que estão bem, mas 5-2 na AFC tem briga, né, não dá pra garantir nos playoffs como acontece com os Giants. Os Raiders venceram os Texans, os Chargers perderam para o Seahawks, o Seahawks liderando a divisão como todo mundo previa, 37x23, Dino Smith, mais um grande jogo ali, então, cara, está dando para o que falar, mas eu tenho que selecionar algumas partidas aqui, e eu quero, vou começar falando do principal jogo dessa tarde, né, da tarde do domingo, que foi a vitória, o atropelamento do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49ers, 44x23, e ficou barato, né, dá pra dizer que ficou barato, porque o Patrick Mahomes fez um ataque funcionar, a gente está todo mundo lamentando e tendo dúvidas do que acontece com os Chiefs, sem o Tarek Hill, e ele fez tudo funcionar de um jeito tão, tão, tão perfeito, né, tão arrumadinho, que a gente começa a ter algumas dúvidas, pô, será que a gente não deveria ter duvidado, não teria criado esse problema todo aqui, né, porque, olha, foi uma partida exemplar, o Patrick Mahomes começa com uma interceptação, mas o Rufanga fez uma jogada que não tem nem a dizer, né, que jogada sensacional a interceptação do Rufanga, dando uma ideia de que, pô, os 49ers vêm aqui e vão defensivamente fazer um bom jogo, e aí o ataque com o McCaffrey começando correndo também, o McCaffrey jogando já, chegou na sexta-feira, já jogou, e conseguiu bons números ali, vai ser introduzido nesse ataque, as coisas vão bem, mas dali por diante, o Patrick Mahomes fala, não, não, o jogo é meu, tá, ó, foram sete campanhas, foram três campanhas no final do primeiro tempo, dois passos para touchdown, e depois um field goal perdido, no segundo tempo, quatro touchdowns consecutivos, quatro campanhas da equipe do Kansas City Chiefs, com touchdowns, parecia que o Mahomes falava assim, ó, cara, eu vou sair do campo quando eu bem entender, tá, eu que determino aqui, qual que é a hora de ataque da equipe do Kansas City Chiefs, ele terminou com 25 de 34, 423 jardas, três passos para touchdown, além daquela interceptação, né, o San Francisco foi mal de todas as formas que você pode imaginar, é, é muito fácil eu vir aqui, e só escovar o Jimmy Garoppolo, e falar que ele é ruim, como o time não vai adiante com o Jimmy Garoppolo, isso todo mundo sabe, isso é óbvio, né, não tem o que dizer, o Jimmy Garoppolo não é um quarterback, é, para você fazer um all-in, né, esses times que estão tentando, que estão buscando, estão indo atrás de outros nomes, mas, vamos lá, o Jimmy Garoppolo, ele hoje é um quarterback mediano na NFL, acho que como ele tem outros vários, né, a equipe dos Vikings vence com o Kirk Cousins, que é melhor que o Garoppolo, não sei, acho que não, né, os Giants estão vencendo com o Daniel Jones, o Daniel Jones é melhor que o Garoppolo? Não. O Zach Wilson é melhor que o Garoppolo? Não. Mas você tem um time que tem que funcionar, todas as peças ali tem que funcionar, e a equipe do San Francisco 49ers foi mal em todos os setores, tá? O Jimmy Garoppolo terminou com 25 de 37, 303 jadas, dois passos para touchdown, uma interceptação. Já vi muito quarterback vencer o jogo com esses números, tá? Ele sofreu um safe, ele teve um fambo, mas ele foi sacado cinco vezes, não tem um problema na linha ofensiva, ele também segura mal. claro, merece muitas e muitas críticas, leituras erradas, como faz besteira, né? Uma interceptação dele lá, pô, tá, tem pressão, tá chegando, mas a interceptação que ele sofreu lá dentro da endzone, não chegou a ser dentro da endzone, mas, tipo, ele tava ali na redzone já, né? É uma besteira tão absurda, absurda mesmo, porque o Wilson Jr., o running back, ele sai, ele cruza a linha na frente e fica na frente sozinho. O problema é que na hora do snap, o Garópolo, ele focou no Kido, acho que era o Kido aqui no lado esquerdo, e ele não tira os olhos em momento nenhum, ele pega a bola e já tá ali, ó, tá olhando, tô olhando, tô olhando. Cara, isso primeiro se entrega onde vai ser o passe, e aí foi interceptado no passe, também foi porco, né? O passe foi muito ruim, a pressão tava vindo, ele solta a bola de qualquer jeito, então ele tem decisões muito erradas, é muito óbvio, mas o que eu falo, não adianta só bater no Jimmy Garópolo, não é só esse o problema, eu entendo ainda, o McAfee vai ser conectado, vai entrar na situação toda aqui, ele teve oito corridas, 38 jardas, recebeu também mais dois passos ali com 24 jardas, vai ser um grande reforço, né? Mas, é muito mais, o problema é muito mais profundo do que apenas bater no Jimmy Garópolo. A defesa, por exemplo, a defesa, ah, tem desfalque, tem problema, tá ok, mas, aparece em situações que não tem como você defender. Teve uma terceira para 20, para a equipe do Kansas City Chief, segundo tempo já, um passe curto para o McKinnon, que ganha 37 jardas após a recepção. 37 jardas após a recepção, numa terceira para 20, geralmente aquele passe curto, que você meio que, ah, vamos correr até onde der aqui, porque o que a gente ganhar tá ótimo, ajuda no punch, coloca mais em field goal range, tanto faz, é só para ter uma situação melhor, e o cara ganha 37 jardas com as pernas. Depois teve uma situação de terceira para 12, que o Mahomes encontrou o Walder Scanlon para um ganho de 57 jardas, ou seja, a defesa faz um trabalho, coloca em situação de terceira descida, foi assim no Super Bowl, no Super Bowl 54, ah, terceira para um caminhão de jardas, e aí o Mahomes vai lá e tira a coelha da cartola, agora ele nem precisou, assim, de certa forma, tirar a coelha da cartola, é, ele não precisou correr, estender o jogo, não, ele fez o jogo Mahomes, né, de sempre, e conseguiu isso. Então, o último touchdown da equipe dos Chiefs sai numa terceira para 6, quase no meio de campo, na linha de 45, que ele faz uma conexão com o Juju Smith-Schuster, e pum, touchdown, é impressionante. Então, situações de terceira descida, que não são, que são mais propensas, ou obviamente, para passes, que a defesa faz besteiras. 10 faltas cometidas, é um problema, acende um alerta lá, sim, na divisão, né, na equipe do San Francisco 49ers, porque agora o time está 3-4, está com campanha negativa, semana que vem, tem um jogo que não é fácil, vai até Los Angeles, encarar o Los Angeles Rams com 3-3, a liderança da divisão, como todo mundo previa, como não imaginava, desde o começo da temporada, né, é do Seattle Seahawks, que está lá com seus 4-3, venceu os Chargers, estão tranquilões, eu ainda tenho um pé atrás, eu não acho que a equipe do Seahawks vão para os playoffs, talvez vá para os playoffs, mas não acho que vai ganhar a divisão, né, mas, já nesse meio de temporada, a gente tem o San Francisco 49ers visitando os Rams, no palco da última final de conferência, de novo com o Garópolis, com o quarterback, e com um clima de decisão, né, uma derrota aqui, coloca lá os Rams 4-3, os 49ers ficam 3-5, e aí as coisas complicam demais, né, você que abriu mão de muitas escolhas de draft, tem um futuro já meio rifado ali, por conta de jogadores, está pagando a trelência ainda, trouxe agora o McCaffrey, que tinha uma expectativa de um time forte, para conquistar alguma coisa, no meio da temporada, tem basicamente um jogo de vida ou morte, tudo bem, os Rams não passam confiança nenhuma, então pode não ser também um grande jogo, mas já é um jogo decisivo, destacar aqui, porque o Pacheco, foi o running back titular, da equipe dos Chiefs, né, mas acabou tendo, assim, números bem parecidos, com o Clyde Edwards Hiller, né, o Hiller teve 6 corridas, para 32 jardas, o Pacheco teve 8 carregadas, 43 jardas, mas quem anotou o touchdown, foi o Hiller, e recebedores, muito legal, que você vê esse ataque, do Kansas City Chiefs, porque o Juju Smith-Schuster, teve 7 recepções, 124 jardas, e um touchdown, o Valdez Cantley, teve 3 recepções, 111 jardas, o Travis Kelsey, teve 6 recepções, 98 jardas, então o ataque, funcionou muito bem, muito bom mesmo, esse time do Kansas City Chiefs, dando o bounce back, perdeu semana passada, para os Bills, e agora funcionou, perfeitamente, foi sensacional, né, agora eu quero falar, a gente tem que falar, de Tom Brady e Aaron Rodgers, não adianta, esses dois caras, são os nomes, eles foram os concorrentes, ao prêmio de MVP, na temporada passada, eu achava, que o Brady merecia, mais do que o Rodgers, o Rodgers levou, pelo segundo ano consecutivo, não era injusto, o Rodgers vencer, era questão de preferência, escolhia um dos dois, e estava muito bem pago, e os dois eram apontados, a equipe do Tampa Bay, Buccaneers, e do Green Bay Packers, como os grandes, concorrentes ali, para levar, o título da NFC, para ser o representante, da NFC, no Super Bowl, porque os Rams, podiam vir com a ressaca, os 49ers, com dúvidas ainda, com relação ao quarterback, então, eram os times, mais preparados, os apontados, como os favoritos, para levar, a NFC, ainda podem ganhar, a gente vai discutir, daqui a pouquinho, mas vou começar, falando da derrota, do Tampa Bay Buccaneers, para o Carolina Panthers, por 21 a 3, talvez, um resultado, mais surpreendente, de todos, até pela construção, de como foi, esse jogo, né, pô, os Buccaneers, favoritos, por quase 10 pontos, contra um time, do Carolina Panthers, que vamos ser sinceros, ele quer que o mundo, acabe em barranco, para morrer encostado, né, nunca mais absolutamente nada, o modo tem, e foi acionado, de forma absurda, né, sem técnico, já mandou o Matt Roo embora, já trocou, o McCaffrey, já trocou, o Orby Anderson, tá trocando todo mundo, conversando, aceitando a proposta, quer acumular, piques, porque a ideia é essa, né, vamos pensar no próximo draft, escolhas boas no próximo draft, jogando com o PJ Walker, como quarterback, um cara que, até pouco tempo, estava lá na XFL, você não tinha o Baker Mayfield, você não tinha o Sundar, você coloca um quarterback, como o PJ Walker, e vai lá, e ganha, a sua intenção, basicamente, era perder, a imagem, claro, desse jogo, e poderia ter mudado, completamente essa história, avaliação, talvez eu nem estivesse falando, aqui do Tom Brady, e da equipe do Tampa Bay Buccaneers, hoje, se o Mike Evans, tivesse recebido, o touchdown, mais fácil da carreira dele, né, foi o passe, mais absurdo, que eu já vi, era um passe de 64, já, era um touchdown, de 64 jadas, tranquilo, Mike Evans, livre, 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 e ele, 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 tenta correr, pegar a bola na frente, mas foi uma jogada assustadora, saindo de um passe do Tom Brady, para o Mike Evans, se fosse para mim, eu entenderia, eu ia fazer besteira, se o passe fosse meu, eu não ia chegar, se a recepção fosse minha, talvez eu fizesse essa cagada, mas o Mike Evans, foi surpreendente, poderia ter mudado completamente o jogo, completamente, mudava a história, né, mas a partir dali, a gente viu um jogo horrível, com 13 punts, turnover long downs, da equipe dos Bucks, já desesperados, mas nada, deu certo, a equipe dos Bucks, os únicos pontos dos Bucks, saíram num field goal, que já, nem era muito sentido, sair um field goal, tentar ali, você tinha que tentar uma quarta descida, mas deixava bem claro, já a ideia, era meio que, tipo assim, eu preciso sair do zero, eu preciso pontuar, né, já era uma, era uma primeira para a touchdown, na linha de oito, do campo ofensivo ali, né, já estava na beiradinha, da endzone, são três passes incompletos, do Brady, o jogo terrestre não encaixa, né, o Fournette esteve ali, oito carregados, 19 jardas, o White teve seis carregados, 24 jardas, então nada está funcionando, não conseguia converter, terceira descida, não conseguia converter, quarta descida, problemas em todos, os níveis, desse time, ofensivamente, e aí, é um passo incompleto para o Gage, depois um incompleto para o Evans, e um incompleto para o Godwin, quer dizer, nada, nada deu certo, a defesa também foi um desastre, permitiu 173 jardas terrestres, para uma equipe que acabou, de abrir mão do Christian McAffrey, e não é que assim, ah não, a gente abriu mão do Christian McAffrey, porque a gente tem tantos running backs, maravilhosos, não, o Donta Forman, teve uma corrida de 60 jardas, a defesa dos Bucks, que vinha sendo a salvação, quem conseguia segurar os placares, para os Bucks terem chance, de vencer seus jogos, não dá, foi horrível, o Donta Forman, terminou o jogo com 118 jardas, em 15 carregadas, o Tuba Hubbard, correu para a touchdown, a última campanha ofensiva, de Carolina, a equipe dos Bucks, teve lá uma tentativa de conversão, de quarta descida, não deu, teve mais um drop, e aí a bola cai nas mãos, do Carolina Panthers, que passou, seis minutos, com a bola, então a defesa não conseguia, a defesa que era acostumada, three and out, vamos forçar, e vamos dar mais uma chance, ainda tem, enquanto tem bambu, tem flecha, como diria, o Everaldo Marques, então a gente vai tentar, não, passou seis minutos, gastando o relógio, matando completamente, qualquer possibilidade, eu não acho, a gente vai entrar na discussão, do Tom Brady, primeiro lugar, está óbvio, que ele devia ter se aposentado, a melhor decisão, era ter se aposentado, ele estaria olhando aqui, falando, olha o que eu escapei, o time é ruim, o time é mal construído, o time tem problemas, perdeu com desfalques, tem muitas situações, a equipe é muito mal treinada, o Todd Bowles faz um trabalho ruim, acho que dá para criticar sim, o treinador, mas talvez tenhamos também, uma falta de sintonia, quer dizer, talvez não, a gente tem uma óbvia, falta de sintonia, do Tom Brady, com seus recebedores, o ataque não está funcionando muito bem, os passos não estão muito conectados, esse time, por mais que tenha uma longa experiência, não tenha reforços, chegaram agora, estão entrando em sintonia fina, e aí a gente vai questionar, se essa falta de sintonia do ataque, não pode ser um reflexo, da falta de comprometimento, do Tom Brady, viagem e somem por 10 dias, durante a pré-temporada, não treina de quarta-feira, semana passada, na sexta-feira, viaja para o casamento do Robert Kraft, e não participa do walkthrough do sábado, então, tudo isso, pode gerar um desconforto lá dentro, e uma desconexão, são hipóteses, é óbvio que não passa, sem uma consequência, toda ação tem uma reação, e talvez essa seja a reação, da falta de comprometimento, do Tom Brady, foi muito ruim, drops, o time dos passes, as corridas, as proteções, tudo muito ruim, é impressionante, que esse time ainda, lidera a divisão, com 3-4, os mesmos 3-4, dos Falcons, que tomaram lá o escova, da equipe dos Bengals, os Panthers, agora estão 2-5, e é a mesma campanha dos Saints, e é só para queimar minha língua, porque na quinta-feira, eu falei que os Saints, eles pediam, mas eles não iam ficar nunca, em último lugar, na divisão, porque os Panthers, queriam perder todos os jogos, e agora os Saints, estão na última posição, da divisão, porque também tem 2-5, mas perdem, nos critérios de desempate, a equipe dos Panthers, venceu os dois jogos, que fez dentro da divisão, tinha batido já, os próprios Saints, e agora bateram os Bucks, então é só para queimar minha língua, eu quero falar, não tem como, não tem como ser o último, você vai ficar em terceiro, mas não tem como ser o último, está aí, a equipe dos Saints, em último lugar, e os Buccaneers, ainda, né, talvez seja mais fraca, de torno da NFL, talvez a gente tenha, um time com campanha negativa, avançando na pós-temporada, falei que o P.J. Walker, era quarterback da XFL, onde estava também, o Taylor Heineken, o Taylor Heineken, que venceu o Aaron Rodgers, não foi bonito, não foi de encher os olhos, mas o Taylor Heineken, foi suficiente para comandar, o Commanders, na vitória, sobre a equipe, do Green Bay Packers, pelo placar de 23, a 21, ou seja, dois postulantes, ao prêmio de MVP, da temporada passada, perderam para quarterbacks, que há pouco tempo, estavam numa liga, que nem terminou, tá, na XFL, estavam lá em 2020, nem terminou a XFL, e os caras, ganharam, de Tom Brady, e de Aaron Rodgers, o Taylor Heineken, teve uma pick six, de 63 jardas, e aí, quando você olhava no placar, pô, 14 a 3, para a equipe dos Packers, o ataque nem precisou, fazer muita coisa, tinha conseguido, uma campanha, ela com um touchdown, mas 42 jardas apenas, tá tranquilo, 14 a 3, mesmo jogando fora de casa, torcida fazendo muito barulho, lá, em Washington, vai ser tranquilo, vamos vencer esse jogo aqui, né, duas derrotas consecutivas, deixa para trás, e aí vai, mas, mas calma, porque o Taylor Heineken, voltou para campo, assim que ele lançou a pick six, ele voltou para campo, e conduziu uma campanha, que terminou no passo dele, para a touchdown, reduzindo essa vantagem, 14 a 10 no intervalo, ainda assim, tranquilidade, os Packers vão vencer esse jogo, é óbvio que os Packers vão vencer, só que, os Packers, mais uma vez, se esquecem, que o jogo tem dois tempos, que precisa jogar o primeiro, e o segundo tempo, você tem que fazer ponto nos dois, tá, é o TD dos Commanders, no começo do terceiro quarto, 17 a 14, vira a equipe de Washington, aí a equipe dos, dos Packers, punch, field goal para o Commanders, 20 a 14, aí um turnover on downs, da equipe dos Packers, mais um field goal, 23 a 14, e aí Green Bay falou, ih rapaz, tem que jogar aqui, né, faltando um pouco mais, sete minutos ali, para ganhar, para acabar o jogo, é, vamos lá, vamos atrás, vamos correr atrás desse placar agora, porque a desvantagem, já é de duas posses de bola, e a gente precisa responder, anota um touchdown, com três minutos para o final, é, a defesa, sofrendo alguns problemas de novo, mas, não dá para criticar, fizeram a parte dela, conseguiram até ali a pick six, então o ataque, é quem tem que ser mais cobrado, né, a última chance ali, foi com o relógio, já quase estourado, né, foram para o rugby ali, a equipe do Comanders, até achou que tinha conseguido, já fazer a formação da vitória ali, mas faltou alguns segundinhos, no relógio, e aí, os Comanders, até tentaram colaborar ali, teve um passe no meio, acho que foi o Lazar, conseguiu deixar a bola no meio de campo, dando uma chance, de uma jogada de rugby, né, uma Hail Mary, alguma coisa do gênero, eles vão para a jogada de rugby, e aí termina com um passe do Rodgers, lá para o outro lado, sofre o fumble, a bola sai do campo, e o Rodgers cair estatelado no chão, bem claro, o cenário, né, a cena foi muito simbólica, pelo que acontece com a equipe do Green Bay Packers, terceira derrota seguida de Green Bay, perdeu para os Giants em Londres, perdeu para os Jets no Lambeau Field, e agora perdendo para o Washington Commanders, tudo decepciona, o Aaron Rodgers, é um problema, o Aaron Jones e o AJ Dillon, que a gente vinha batendo aqui na tecla, uma das melhores duplas de running backs que tem na NFL, tudo mais, cara, eles conseguiram 38 jadas corridas, os dois, somado ali, 38 jadas, contra uma das piores defesas, contra o jogo terrestre, então, não tenho o que dizer, é um problema que, olha, vai do goleiro ao ponto esquerdo, como se diz no futebol, mas vai de todos os setores da equipe do Green Bay Packers, a defesa é um problema, decepciona, a gente esperava muito mais, o ataque é um problemaço, a linha ofensiva não protege, os recebedores não passam confiança, os running backs não estão entregando o que se espera deles, mas o Aaron Rodgers também faz parte do problema, ele entrou no quarto período com 82 jadas passadas, 82 jadas passadas não dá para um cara como o Aaron Rodgers, ah, mas os recebedores, sim, mas tem culpa dele também, tem muito drop, mas tem muito passe que é muito mais alto do que deveria, então a recepção não é uma coisa tão fácil assim, under throw, passes muito baixos que são complicados, e que não vai, então tem muitos questionamentos que tem sim que cair nas costas do Aaron Rodgers também, agora desiste, já acabou para o Green Bay Packers, assim como acabou para o Tampa Bay Bucaneers, não, não dá para desistir, a equipe dos Packers tem aí, a equipe do Aaron Rodgers, inclusive, o único Super Bowl que ele conquistou na carreira dele lá em 2010, a equipe dos Packers só passa uma confiança mesmo, dá nos playoffs, avança para a pós-temporada na segunda posição da NFC Norte, e aí engata e vai até o Super Bowl, então não dá para desistir, como eu disse, é uma NFC enfraquecida, então uma vaga de wildcard dá para você sonhar, os Vikings podem ganhar a divisão, ainda não tenho total confiança nos Vikings, mas pela vantagem que eles abriram, podem ganhar a divisão, só que os Packers podem ganhar uma vaga na pós-temporada pelo wildcard, e aí, playoff é outra história, playoff muda de figura, assim como acontece com os Bucaneers, os Bucaneers devem até ganhar a divisão deles, e aí na pós-temporada, jogando em casa, em alguma partida ou outra, se chegar em uma final contra os Eagles, ah, mas é lá na Filadélfia, sim, mas o Brady já esteve lá várias vezes, o Hurts pode tremer, pode ter esse, as coisas podem se conectar, sempre falamos aqui, que a frase é, que o time tem que estar jogando bem, ali na semana do Thanksgiving, tem um mês, para resolver esses problemas, e aí no Thanksgiving, a gente olhar esses times e falar assim, não, dá para chegar lá, ou não tem a menor chance, não, vou ser louco nunca de descartar, Aaron Rodgers e Tom Brady da briga, por um Super Bowl, muito menos por vaga em pós-temporada, numa NFC enfraquecida, mas que hoje a impressão que passa, é que talvez esses dois caras, devem estar pensando assim, puta, podia estar em casa, seria tão tranquilo, seria tão agradável, tão gostoso, né, o Brady se fala, a situação que ele está na casa dele, melhor ainda, então, é, é lamentável, a gente olha aqui, o lado bom é que já tem uma nova geração aí passando, né, você vê uma Holmes, você vê o Burrow, fazendo atuações, como fizeram no final de semana, a gente sabe que o futebol americano vai ficar em boas mãos, e talvez seja essa passagem de bastão realmente, de Aaron Rodgers e Tom Brady, quero saber a opinião de vocês, já disse aqui, tem muita coisa de fato para a gente falar, então eu volto nessa terça-feira com um vídeo, tem ainda live, para a gente bater mais um papo, na quarta-feira, pergunta e resposta, tem pergunta, mande o seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, assina o canal, compartilha o TocPassa, e a gente volta, aquele abraço! TocPassa,